Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se grita E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma extravassa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se grita E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Eu na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Eu vou te amar da minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravassa Que minha alma extravassa Não suporto a vontade De fazer amor por ela De fazer amor por ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma extravassa E minha alma extravassa E minha alma extravassa Não suporto a vontade Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Solidão